Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Não estranho não, porque houve uma mudança. Eu ia fazer tudo, mas acabou a energia da maquininha no meio do caminho e aí só deu para fazer o bigode. Estou brincando, né? Vamos lá. Esqueça, é besteira. Queridos, a gente está na segunda aula, a primeira foi a introdutória. A gente vai voltar em alguns pontos. Quem não veio mais assistir a aula, tem alguma dúvida, alguma questão que é pontuada? Eu tenho uma dúvida, mas não é sobre a matéria. Ah, está ótimo. Então me lembra, tá? É o final da aula. Mas sobre o conteúdo que nós falamos na aula passada, ficou alguma dúvida? Na anotação? Ok. Está tudo tranquilo mesmo? Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Quando a gente fala em administração, eu falei na aula passada, pelo que eu me lembro, a gente pensa nessa questão burocrática, nessa questão administrativa mesmo, né? Caixa da igreja, documentação, questão jurídica, não são esses pontos que nós vamos abordar. A proposta aqui é entender como que se administra a questão da igreja em si, os dons que a igreja tem, a igreja local possui, como nós ministramos isso, administramos. O que é administrar? É ministrar ao lado, administrar, servir, servir ao lado, paralelamente, a gente conduzir tudo isso nesse processo. E aí hoje, se der tempo, se eu conseguir administrar a aula, como eu quero, eu vou falar para vocês sobre algumas funções dos administradores. Então, você está na nossa página 6, aí do nosso material didático, né? Dá para acompanhar por aí, né? Dá para acompanhar por aí? Então, página 6, né? A gente vai ver aqui, ó, funções precípuas, principais, né? Dos administradores. Então, a gente vai ver aqui um, ó, na página 7 a gente tem outra, na página 9 outra, enfim, na página 10 também. A gente vai caminhando, então, nessa direção aqui, tá? De falar, então, quais são essas funções principais dos administradores. E eu quero adiantar já aqui para vocês anotarem, para ser um pouco mais didático, tá? Três administrações ou três ministrações, né? Que nós, como igreja, como eclésia, por isso que a administração é eclesiástica, né? Eu acho que vocês já devem estar familiarizados com esse termo, né? Mas eclesiástica diz respeito à igreja, porque na língua grega, né? A palavra que é traduzida para igreja é eclésia, né? Corrigindo a pronúncia, porque a gente fala eclésia pelo acortuguesamento, né? Da palavra, mas é eclesia, tá? Porque depois vocês vão estudar o grego comigo, né? Vai ter um cursinho de grego aí depois, tá? Esse ano, se Deus quiser, ainda sai esse curso de grego, hein? Quatro, cinco meses aí para, vamos ver, vamos contar a Deus e ver se a gente consegue Organizar, administrar esse curso para vocês aí Então lá, quando eu ensinar o grego, né? Pronúncia, é uma das propostas do curso, né? Alfabeto, gramático e pronúncia E aí eu vou falar, ó, eclesia Não pode ser eclesia Agora tem um S no meio de duas vogais Porque no português vocês sabem Que um S no meio de duas vogais tem só dizer A professora de português, na quinta série, ensinou isso para nós Lembra? Vamos lá Então, eclesia, né? Que é traduzido como igreja Por isso que é eclesiástica, tá? Então, são três, eu coloquei aqui, ministrações Que a igreja, ela deve ter A primeira é ministrar a Deus Ministrar a Deus E a palavra ministrar é servir, né? Então, ministrar a Deus A segunda é ministrar aos membros A igreja tem aí a função de ministrar aos membros E também de ministrar ao mundo É isso que a gente vai trabalhar basicamente, tá? Ministrar a Deus Ministrar aos membros E ministrar ao mundo Então, a igreja local Como representante do corpo de Cristo Visível Que é essa igreja local Ela tem, então, essas três funções Não são só elas, né? Tem outras mais, mas vamos, por enquanto Se aterna a ser aqui Então, como que a gente ministra a Deus? Pela adoração Dessa forma que a gente ministra a Deus Então, o Efésios capítulo 5, por exemplo Versículo de número 19 e 20 Vai nos falar sobre essa questão De ministrarmos a Deus Que é a adoração Adorar a Deus É simples assim, tá? O que é adoração a Deus? É reconhecer quem Ele é O que é louvor a Deus? Eu falei sobre esses dois pontos Para vocês em outra aula E não Foi em outra matéria Não? O que é adoração? Porque a gente fala de adoração A gente sempre remete A louvor E em louvor a gente pensa que é música, né? Não é que está totalmente errado É também, mas não é só Então, o que seria adoração? No conceito geral É viver como Deus propõe Isso é adoração a Deus É um estilo de vida que se assume A adoração se dá na vida Pela proposta de vida Pelo comportamento em si Pelo que se assume de projeto de vida Isso é adoração a Deus Eu adoro a Deus pelo que eu sou Com o que eu faço Isso é adoração a Deus Agora, o louvor É aquilo que eu falo a respeito de Deus Que pode ser através da música Mas pode ser através de uma declaração Tu és bom, tu és santo Tu és soberano Eu estou atribuindo a Deus Isso é louvor O louvor, então, é o elogio Que se faz a respeito de Deus Então, a adoração É reconhecer quem Deus é E louvor É reconhecer o que Deus fez E aí vem por meio também Da gratidão Da fala Da gratidão Perceberam, Amado? Porque muitas vezes a gente limita Vamos louvar a Deus Opa, pega o violão Vamos pôr uma bateria Outro pra não ser aonde E vamos louvar a Deus Está errado Não, não está totalmente errado Porque o louvor também Se dá pela música Onde a gente declara As verdades E os atributos de Deus Pelo menos a música Deve conter isso Então, o louvor é isso É a declaração A adoração Ela contém o louvor Entendeu? Ela contém Pode conter Pode conter o louvor Mas não é necessariamente Uma coisa apenas a outra Então, ministramos a Deus Quando a gente adora a Deus Ministramos aos membros Ou seja, a igreja deve ministrar os membros Servir aos membros Como? Educando Discipulando Levando os membros A maturidade cristã Quando a gente lê O texto de Colossenses 1 e 28 Colossenses, capítulo 1 Versículo 28 Essas são dois textos Que eu quero aqui Compartilhar com vocês A respeito disso Um é em Colossenses E depois a gente volta Para Efésios, tá? Então, Colossenses 1 e 28 O apóstolo Paulo Ele disse o seguinte A respeito Dessa função, né? Dessa administração Da igreja Como corpo de Cristo Para os seus membros Ou seja, uns aos outros, né? Diz assim A quem anunciamos Admoestando a todo homem E ensinando a todo homem E toda sabedoria Para que apresentemos Todo homem perfeito Em Jesus Cristo Ou seja, maduro A palavra perfeito A palavra perfeito Teleios Aqui no grego, né? Em outras passagens também Onde aparece A palavra perfeito Em Filipenses, capítulo 3 Por exemplo, vai aparecer Paulo dizendo Olha, não julgo que haja Alcançado A perfeição E tal Mas Nós somos perfeitos Nós somos maduros Temos que perseguir Essa maturidade Alcançar essa maturidade Então aqui A igreja deve ministrar Os membros Levando-os A maturidade Por meio da educação cristã Por meio do ensino Que Paulo diz aqui Ensinando A todo homem E toda sabedoria Quando a gente vai Para Efésio O mesmo apóstolo Paulo Também falando A respeito dessa ministração A igreja Aos membros Melhor dizendo Que é a igreja Diz assim Efésios 4 Versos Número 12 E o verso Número 13 Querendo O aperfeiçoamento Dos santos Lembra o que eu falei Para vocês na aula passada Que essa matéria Ela é ligada A outra Que foi do ministério E eu acho que nós falamos Dos cinco ministérios De alguns ministérios Que eram os obreiros E esses obreiros Esses ministros Eles tinham uma função De servir a igreja Não de ser servido Pela igreja Aliás O serviço é mútuo A gente aprendeu Na verdade O serviço é mútuo Mas eu quis trabalhar Essa ideia De que parece que Os líderes São os caras especiais Que tem que ser Vajulado Servido Ovo acionado E aquela coisa toda Eu quis trabalhar isso Mas é lógico O serviço é mútuo Todos nós somos servos Uns nos outros E servos de Deus Mas aqui A finalidade Do verso 11 Foi a base Na matéria passada Que são os obreiros Qual a finalidade deles Levar os membros Do corpo de Cristo Ao aperfeiçoamento Querendo o aperfeiçoamento Ou seja O armadurecimento Dos santos Para a obra do ministério Para a edificação Do corpo de Cristo Até que todos Cheguemos A unidade da fé E ao conhecimento Do filho de Deus Avarão Perfeito Olha só A medida Da estatura Completa de Cristo Percebe quantas vezes Aparece a palavra Perfeito Aperfeiçoamento Essa questão mesmo Da educação cristã De instruir Que uma das coisas Que nós estamos fazendo É justamente isso aqui A gente Aperfeiçoando O entendimento Na compreensão E lógico Sempre desafiando Que isso seja aplicado Na vida Então nós ministramos Aos membros Isso aqui É um dos meios De ministrar Você tem palestras Você tem pregações Que elas devem ter Punho pedagógico Não deve ser Aquele punho emotivo Onde as pessoas São arrebatadas Choram E aquela coisa toda Mas não atinge De tal maneira A pessoa que ouviu Para que ela seja Transformada Mas apenas Superficialmente As emoções As emoções É fácil Demais Fácil demais As pessoas Geralmente Vêm da igreja Para o culto Numa ânsia Numa angústia Numa expectativa Passando dificuldades Na vida Então já vem Daquela maneira Ali mais Com o sentimento Aflorado Com o coração Já bem sensível Então assim Amados Uma nota Uma nota Não estou exagerando Uma nota De um violãozinho De um teclado Tem o poder De atingir As emoções Da pessoa Sabiam disso? Quem é músico Inclusive sabe Que tem notas De fato Que elas tem esse poder São notas mais Agora esqueci o tempo Não sei se vocês podem me ajudar Aqui no ramo Mas de fato Você tem notas ali Que elas De fato Elas se induzem Conduzem A pessoa A um estado Mais melancólico A um estado Mais Quebrantado Nesse sentido Então você tem Muitos meios Ambiente Luz baixa Fumaça Jogo de rúdios Todo aquele ambiente É sério Tudo isso São meios Eu não estou dizendo Que é totalmente ruim Eu estou dizendo Que se a gente Ficar só nesse Nesse método A gente não vai cumprir A proposta Da nossa reunião No nosso encontro De fé Que é adorar a Deus Primeiro E o segundo Ser ministrado A ponto de ser Instruído Transformado Para mim Todo culto Deve ser um encontro Com Deus Todo encontro Com Deus Deve ser Um encontro Onde haja Transformação E só haverá Transformação De vida Quando o entendimento For transformado É Paulo que diz isso Em Romanos 12 1 Que eu acho Que eu sinto Os versículos Eu mais sinto Nas aulas É esse de Romanos Capítulo 12 Verso 1 e 2 Tanto é que vocês Já sabem Cor e salteado Aí, né? Não? Então vamos lá Romanos capítulo 12 Verso 1 e 2 Vamos ler Bora ler Vamos ler Na leitura Na repetição Da leitura E esse é um dos métodos De ensino, né? É a repetição Então, ó Repetição Partendo da tecla Bora lá Eu não vou ler mais nada Para vocês A não ser o que está na Bíblia É Bíblia Eu tenho reciclo aos montes Para ler aqui Que eu vou, né? Então, 31.172 Versículos Que a gente tem Para repetir aí Ao longo dos 3 anos O que ele diz Romanos capítulo 12 Verso 1 e 2 Vamos, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis Os vossos Cortos Vivos Santo E agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Não é isso? Olha só Culto racional Transformação de entendimento Então, a gente precisa entender Que o culto O conteúdo do culto Ele, lógico, amados Que compõe as questões Emocionais Sensoriais O ser humano também, né? Tem essa questão Está tudo certo Agora, se a gente Dá tanta ênfase nisso Se o culto A mensagem As músicas Elas são de punho Apelativo emocional A gente vai ver Nessa superficialidade Onde as pessoas ali Parece que, assim Deus veio dentro delas E elas foram desmanchadas Né? Láguem Choram Aquela coisa toda Mas aquilo Foi superficial Acabou a música Fogo pagou Acabou a mensagem Fomos pra casa Parece que Não mudou coisa nenhuma Efetivamente Na vida das pessoas Então, ministrar Aos membros A igreja tem essa função Pra levar as pessoas Ao amadurecimento, tá? É um discipulado O famoso discipulado, né? E ministrar o mundo Eu coloquei aqui, ó Ministrar ao mundo Atos de misericórdia Como a igreja ministra Serve o mundo Porque nós, como igreja Nós somos servas do mundo Igreja serva do mundo No sentido Que nós somos A mão de Deus Pra alcançar essas pessoas Em atos de justiça Em atos de misericórdia Dois textos Tem muitos outros, tá? Do que a gente falou aqui Tem vários outros Eu só pego um, dois ou três Pra ir exemplificando Pra vocês entenderem O que de fato A Bíblia tá trazendo, né? Esse ensino É que a gente traz Outras frases Outras palavras e tal Mas é conceito bíblico Isso tá em Gálatas Pra não fadigar vocês Eu peguei o mesmo livro, tá? Pra não cansar aí Capítulo 2, verso 10 de Gálatas Capítulo 6, verso 10 também Gálatas 2, 10 6, 10 Administrar ao mundo Atos de misericórdia Que é um dos dons, né, irmãos? Eu li pra vocês lá na matéria passada Que era um dos dons Misericórdia Tem um dom de administrar Dom de misericórdia Que é um dom que quase ninguém deseja, né? Que o povo quer dom de profecia Que é língua estranha Que é dom de curar Que é da sabedoria da palavra Não é porque isso destaca, né? Isso aí todo mundo vai ver Os holoportes estão em cima É coisa que as pessoas ficam assim É, nossa Que homem de Deus, né? Como Deus usa, né? Deve ser um espiritual demais Vaso Profeta Escolhido de Deus Ungido E vai colocar essas coisas Tudo aí, né? Então as pessoas desejam isso, né? Tá aqui atrás da câmera E tal Conduzindo as coisas Mas e esses dons Que são os bastidores? Que são tanto quantos Importantes Para o crescimento Do corpo de Cristo Para a manifestação Da natureza de Cristo Para o mundo E um deles É o ato de misericórdia Socorro É outro também Eu acho que eu dei uma pinceladinha Nesse, né? Então olha só Ato de misericórdia Mas aí em Romanos Está escrito isso aí Aqui o que eu quero ler É sobre a questão mesmo Que a Bíblia ensina Em Gálatas 2 e 10 Paulo dizendo Que quando ele teve O encontro lá Com os apóstolos de Cristo Lá no começo Da sua convenção Ou do seu ministério Melhor dizendo Convenção não Porque ele já tinha 14 anos Que tinha aceitado Jesus Mas no começo Do ministério efetivo Lá com a igreja dos apóstolos Tiago Ou Pedro e João No verso 9 Ele vai falar isso Aí no 10 Ele diz Eles falaram para a gente O seguinte Recomendando para a gente Somente Que nos lembrássemos Dos pobres E o que também Procurei fazer Com dirigência Então olha só Como é uma ênfase Os apóstolos Deram a recomendação Vocês lembram Vocês vão com gentios Vai sair pelo mundo Todo aí Cregando em Jesus Lembrem dos pobres Capítulo 6 Versículo 10 Ainda de Gálatas Diz assim o texto Então enquanto temos tempo Façamos o bem A todos Mas principalmente Aos domésticos da fé Então há uma prioridade Que é de cuidar Uns dos outros Chamado aqui Os domésticos da fé Paulo ensina isso também Lá em 1 Timóteo Capítulo 5 Se não me falha a memória Ele vai dizer Que é aquele que não Cuida dos seus Os da sua própria família É pior do que o infiel E negou a fé Então olha só Porque tem gente Também quer fazer aí Quer sair do mundo Empregando Cuidando de todo mundo Mas a igreja local A sua própria casa A sua família São negligentes São pessoas equivocadas Só que também Se a gente fica Muito centralizado Não é minha igreja É minha família É isso que importa Esquece também Dessa realidade De alcançarmos Os perdidos As pessoas que não conhecem Cristo E estão em dificuldades A gente também Está sendo negligente Então tem as duas faces Da mesma moeda Tá E ele no versículo Diz Fazer o bem a todos Principalmente Os da família da fé Por quê? Se a gente Não cuidar dos nossos Como que a gente Vai cuidar dos outros? Se a gente Não praticar o amor A misericórdia O cuidado mútuo Na nossa família de fé Nesse grupo Que a gente decidiu Conviver Que a gente chama de igreja Se ali a gente Não expressar As virtudes Como que a gente Vai fazer isso De uma forma É igual O camarada Que quer ir Fazer missões Do outro lado do mundo Mas não tem Ações práticas Evangelísticas No bairro Onde vive O missionário É mais o turista Na verdade O cara quer conhecer De repente Através do turismo Então assim A gente precisa entender Que há essas prioridades E há essas duas Questões aí Tá bom? Então só pra dar aqui Um resumo E uma base Que é a partir daqui Que a gente agora Vai trabalhar aí A função principal Do administrador Bora lá Página 6 Podemos identificar Alguns deveres Em nossa responsabilidade Como dispenseiros de Deus? Uma pergunta Tomamos como referência Os nossos Já assumimos Compromissos Confessionais Para identificar Sete compromissos Nos quais O administrador Individualmente E a igreja Corporativamente Deve estar envolvidos São deveres Do crente E de sua igreja Que aqui selecionamos Numa lista Que não pretende Ser exaustiva Ou seja Não é tudo não Só são sete É muito né Mas não é tudo não Para isso Vamos inicialmente Oferecer citações Da confissão de fé Identificando a referência Lembro Ou quando aceitou Jesus Falou Está aceitando Jesus Está aqui Na fé Cristã Evangélica Sabe o que nós cremos? Vem para cá Que a gente vai ensinar O que nós cremos Nós cremos Nisso 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 Isso aqui é a confissão De fé Da igreja Cristã Evangélica Protestante Na história Já tiveram Essa abordagem? Se eu perguntar Nisso aqui Em uma igreja De cento De cento De cento De cento É bem possível Que seja a mesma Realidade Poucos de nós Pouquíssimos de nós Conhecemos a confissão De fé Que é o chamado Credo Ou seja Creio No que nós cremos? Nós como igreja Protestante Olha só Como nós estamos Numa dificuldade enorme De ensinar Para os nossos irmãos As coisas básicas Paz Se eu perguntar Irmãos Confissão de Westminster Confissão de Asburgo Fala Era um mistério Aí você está Falando mistério Não São as confissões Que nós temos Que a nossa igreja Protestante Na história Se baseia Para que a gente Possa então Estruturar E viver As nossas doutrinas São coisas básicas Que todo o medo De uma igreja Cristã Evangélica Que se preze Que queira fazer As coisas Assim Sabe Como deve fazer Deveria fazer Com todos Isso a gente chama De discipulado Que a gente falou Para trás Nós temos que participar Eu sei que alguns Vão participar da matéria Mas vamos participar Lá na frente O discipulado Que é pegar o novo convertido E ensinar As coisas básicas Da fé Entre as quais Está a confissão Do inferno Ou seja Você permite Por que vamos batizar? Por que vamos batizar? O que se pode significar Da ceia E tal Percebe Como a gente Tem essa carência E aí dificilmente A gente vai Conseguir explicar Alguma coisa Para aquele Que não crê Na nossa fé E o que Pedro diz No primeiro apelo Capítulo 3 Versículo 15 É para dar tempo Vamos pegar Eu só estou mostrando Sem querer ser Constrangedor Ou irônico Só estou mostrando aqui Olha a demanda Que nós temos Olha como nós precisamos De fato Estar nos dedicando A isso Isso é importante No mundo que nós vivemos Antes que a gente Leia juntos Só ache Mas não leia Não Tente prestar atenção Aqui Porque se fala Muito de batalha espiritual Batalha espiritual E demônio E tranca-rua E sete flecha Maria Mulano Aquela coisa toda Que nós vivemos também Na matéria Não sei se Quem participou Exatamente aí E maldição hereditária Confissão positiva E essas coisas todas E tal Que para mim Tudo isso é Do jeito que ensino É anti-bíblico Mas enfim Mas sabe qual que é A batalha Que nós estamos enfrentando Daqui para frente Vai ser Se até a vinda de Cristo Eu não sei Se vai ser Mas eu percebo Que agora No momento histórico Que nós estamos vivendo A batalha Que nós estamos enfrentando É no campo das ideias Dos argumentos Das leis Mundialmente falando Satanás Os demônios Eles estão usando Todo esse aparato humano Sem Deus Que a Bíblia chama de O mundo O mundo jaz maligno É isso É esse sistema Governado por Satanás Que são essas pessoas Que não tem nem a Deus E são ferramentas Na mão do diabo Ou vocês pensam Que quem está usando Essas pessoas aí Políticos O próprio Que a gente citou aqui O Putin O que vocês acham Que são essas pessoas O que vocês acham que são essas pessoas Sábado E os políticos aí Que vão criando lei Lei abortista Essa semana aí Parece também Não faz semana Que também aí foi A partir do sexto mês Pode abortar Ou seja Assassinar uma criança Enquanto ela dorme Coloquei lá o cartazinho Nela Esse no meu post O que vocês acham Que está usando É o diabo Isso é batalha espiritual Mas de que forma tem vindo Tem vindo uma manifestação Assim demoníaca Pegando alguém Jogando no chão Fica se estibuchando Babando Falando grosso Não Satanás Ele está usando Esses meios E a gente precisa ter discernimento Discernimento Bíblico Teológico Para identificar Toda essa realidade O que é discernimento? É ter uma visão Tão lúcida Que a gente faz A leitura Do cenário Da realidade Em nossa volta A época Que nós estamos vivendo O espírito da época Que hoje opera Os filhos da desobediência Como diz Paulo Em 2ª Atenção de Ciências Capítulo 2 Percebam mais Como o negócio é sutil E os crentes Ficam meio Alienados Alucinados Né? Ingenos demais Pensando que o Satanás É aquele que toma alguém Também é Mas essa não é A grande preocupação Minha não Né? Isso aí é muito fácil De resolver inclusive Em nome de Jesus Sai e acabou Sem show Sem conversa Sem nada Sem entrevista Com o cão Sem jogar um litro De... Não é nem azeite Né? É um óleozinho Sóia aí Que a gente parece que usa Não é azeite Pra virgem Ué Bom Só brincadeira Vamos lá Onde que eu tava Aqui eu não sei mais Na leitura do Verso não A página 7 Amado Tá? Vamos lá Não Foi na Bíblia? Foi na Bíblia A razão A razão A esperança Que é a de vocês Razão Esse é o tema Olha só Percebe como é o argumentativo O negócio A ideia É palavra É verdade Como a gente combate As questões todas Com a palavra de Deus Com a verdade de Deus Não são argumentos humanos Não é a minha capacidade De oratória E o meu argumento Intelectual É a palavra de Deus Sendo ministrada É a espada No espírito Que nós temos É a única arma De combate Todas as outras São de defesa Né? Em Efésios capítulo 6 Verso 10 e diante Lá É a armadura Do soldado cristão Então olha que coisa interessante Diga Amado A pergunta É a minha dúvida É a última De todas as minhas pesquisas Recentemente Nós como cristãos Nós entendemos Que a vida é a própria Palavra de Deus Não deve ser relativo Né? As coisas que a gente acredita Não pode ser relativo Tipo assim A palavra de Deus Vou relativizar a vida Ou relativizar Um assunto todo O crente Ele deve ter essa visão De Não É Mas deixa eu falar Alguma expressão Por que não Né? E por que que se tem Por que da tua pergunta Porque algum contato Alguma pessoa ouviu ou lê Existe um ramo Não é um ramo Uma corrente De pensamento Dentro da teologia Porque não é porque Da teologia É um teólogo É um pastor É um professor de teologia É um pregador Que está falando Precisa ser É Precisa passar Pelo crivo da pilha Então a heresia existiu Desde sempre E tem uma corrente Que hoje Muitos Ou alguns Muitos não Porque eu falo muito Pesca Alguns seguem Que é a chamada Teologia liberal A teologia liberal Ela vai ter Essa conclusão Que a Bíblia Não é a palavra de Deus Essa declaração deles Não é a palavra de Deus Contém A palavra de Deus E aí é relativizado Isso aqui Não é a palavra de Deus Isso aqui é Mas nossa Como que consegue Então Distinguindo essa questão Só que Existe uma questão Paz amado Bem-vinda Existe a questão De nós Entendermos Que existe Uma contextualização Do texto Principalmente No que se refere Ao Antigo Testamento Infelizmente Um pastor aí Recente Um pastor bem influente Conhecido Um cara erudito mesmo Um cara Fantástico Vários livros Teólogo bom mesmo Ele Talvez usou Uma palavra intervita Não foi só palavra Foi todo um conceito Mas ele disse Que a Bíblia Tem que ser atualizada Aí foi o problema Porque a Bíblia Deve ser contextualizada Não atualizada A Bíblia Ela é atual Ela tem que ser contextualizada Por quê? Ela foi escrita Dentro de uma cultura De um momento histórico Onde você tinha Comportamentos culturais Lá no Oriente Médio E tudo mais Principalmente Antigo Testamento Que diz respeito Muita coisa Aos judeus E de fato Muita coisa Caducou A Bíblia diz isso Lá em Hebreus Não tinha necessidade De ter novo Se o verbo Não tivesse caducado A Bíblia diz isso Exatamente Entenda a versão Então a gente precisa entender isso Agora sim O que a Bíblia Ela fala Ela é absoluta A verdade de Deus É absoluta Só que Por que também se tem Por que tem isso Na cabeça Até de alguns crentes Porque essa geração Ela relativizou A verdade Nós temos A modernidade A pós-modernidade A pós-modernidade É um conceito Sócio-filosófico Que a gente chama Na sociologia De que categorias De pensamentos Eles foram mudados A partir da queda Do mundo de Berlim Em 1989 Vocês aprenderam isso Na escola Sétima série Oitava Lembram? Quem não matava a aula Quem não fugiu da escola Quem não colava Aprendeu Esse trem aí Eu estava vivo Eu me lembro disso Nós estávamos lá Tu lembra mais do que eu Mas eu lembro Eu lembro da ditadura Eu não participei da ditadura Mas eu lembro Em 1985 Morando na rua dos teatros São Paulo Ali Os artistas Que principalmente Foram os Os grandes Que protestavam Eu ia para a escola De manhã Às sete horas da manhã Eu via Direta Jard Aquela coisa toda Então em 1985 Essa transição Ditadura Democracia República nova Tal 88 Foi promulgada A nossa constituição Em 1988 89 A queda de Belém Eu não lembro Assisti isso Na TV Em preto e branco Até em Funken Sentiu aí Na presença Não foi É isso aí A gente mudava assim Pá 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 Não tinha Como lembra Não mentir Tem uma Independente Esquivir Garante Vai esquentar Mas brincadeiras na parte O que acontece Então a partir dali A sociologia Ela demarca Historicamente Passou a ser A pós-modernidade E o que é a pós-modernidade? É o pensamento De que não há Soluço É relativo Tipo a gente vai falar assim Não, mas a verdade de Deus Fala isso Não, é a tua verdade E a minha verdade A verdade é sua Não é minha Não é? Quem garante Que isso é verdade Você está falando? Se eu não acreditar Então começou A partir daí Essa questão mais Efetiva Na cabeça das pessoas Esse pensamento coletivo É, relativo isso aqui É a tua verdade E a minha verdade Tanto é, mano Que nós somos um povo De uma única Bíblia De um único livro Mas que pelo amor de Deus Parece que cada igreja Tem uma Bíblia diferente Eu não estou dizendo Que a Bíblia Não dá margens Para discussões Para conclusões Assim Em alguns textos Ou vários textos Mas nada que seja central Nada que seja doutrina Fundamental Aí não A Bíblia Ela é clara Nas doutrinas fundamentais É claro Agora fica aí Uma margem de discussão Como a Bíblia Inclusive Profunda Que vai para além Da capacidade humana De compreensão A gente só entende Da Bíblia De fato O que ela fala Por fé E por milagre Da graça de Deus Nos trazendo a compreensão Que a gente chama De iluminação Vocês percebem Como que é a questão A tarefa Que a gente tem Então assim A Bíblia não é relativa A verdade da Bíblia É absoluta Se alguém Insiste nisso Fala assim Não, não tem Não existe absoluto Não existe absoluto Faça Pergunte para essa pessoa O que ela está falando Se ela tem Absoluta certeza Não existe absoluto Você tem certeza Que você está falando Absoluta certeza Não entenderam Ela está caindo em contradição Porque uma afirmação É um absoluto E se a pessoa Ela afirma Que não há absoluto É uma afirmação Absoluta Então não tem nexo Não tem sentido Esses pensamentos Só para a gente entender Então é bem por aí Tranquilo ali Deu para dar uma Clareada Então vamos nós Então na página 7 Vou narrar aqui Como dispensar Da multiforme Graças a Deus Nós devemos Aqui você deve Mas nós devemos Promover a pregação Do evangelho Aos indivíduos E as nações Então nós Como Igreja de Cristo Nós devemos Ministrar Ao mundo Com atos de misericórdia Justiça E com a palavra de Deus A igreja de Jesus Tem amados Esse privilégio Essa responsabilidade E essa incumbência Vou ler aqui Para vocês acompanharem A revelação do evangelho A pecadores Para nações E indivíduos Em todas as áreas A pregação do evangelho Tem sido feita Em grande variedade De extensão Ou limitação A indivíduos E a nações De acordo com o conselho Da vontade de Deus O evangelho É o único meio externo De revelação de Cristo E da graça salvadora Ou seja O anúncio E como tal É abundantemente Suficiente Para isso O anúncio A pregação do evangelho A gente Às vezes Fica na discussão Nossa Como que a gente Vai alcançar uma pessoa Como que a gente vai Levar Jesus Como que eu O que eu falo Para uma pessoa Como que eu consigo Estar convencendo Uma pessoa O que a igreja Precisa fazer Para alcançar Essa geração Aquilo que ela sempre fez E o que Jesus disse Entregar o evangelho Agora para nós Um negócio tão Simples Aí a gente desconfia Não é mais O que é simples demais Não traz uma desconfia Nessa parada Não é possível Que é só isso Ah André Você está brincando Com a gente Então Você vem com o curso Teologia Pensando que eu vou Aprender um bocado De coisa complicada E tal E você fala o que É tão simples assim Não é Na verdade Amado A nossa proposta De teologia A minha proposta De teologia É simplificar A complexidade Que há de fato Em algumas questões Esse é o nosso papel E como igreja de Cristo A gente precisa Levá-la ao pecador A simplicidade Do evangelho Que não é tão Atraente Para muitos Deste mundo E Paulo disse Isso lá em 1 Coríntios Lembram do texto 1 Coríntios Capítulo 1 Verso 18 19 20 21 22 23 24 5 Vamos ler o texto Vamos lá Liguem a Bíblia Se tiver como ligar Liguem a Bíblia Então 1 Coríntios Capítulo 1 Veja que coisa interessante Que Paulo Paulo estava tratando Com uma cultura Sofisticada Uma cultura De intelectuais De conhecimento De sabedoria humana Que era a cultura grega Então os gregos É o que trouxeram A questão Da filosofia Para o mundo Amado Não existia Essa questão Profunda Sistematizada Como veio Sócrates Platão Aristóteles Para falar só dos três Que tem um caminhão De gente Na história Que são filósofos importantes Mas só esses três Já se lavou demais Inclusive os outros Todos vieram sempre Elaborando a ideia deles Capítulo 1 De 1 Coríntios Verso 18 Porque a palavra da cruz É loucura Para os que perecem Mas para nós Que somos salvos É o poder de Deus Porque está escrito Destruirei a sabedoria Dos sábios E aniquilarei A inteligência Dos inteligentes Onde está o sábio? Onde está o escriba? O mestre? O professor? Onde está o inquilidor Deste século? Aquele que questiona Porventura Não tornou Deus A Deus loucura A sabedoria deste mundo? Visto como Na sabedoria de Deus O mundo não conheceu A Deus Pela sua sabedoria Aprove a Deus E salvar os crentes Pela loucura Da pregação Porque os judeus Pedem sinal Os gregos Buscam Sabedoria Mas nós pregamos A Cristo Crucificado Que é escândalo Para os judeus E é loucura Para os gregos Quer dizer Então Jesus veio Ou os apóstolos Aqui falando Pregando quem? Para os religiosos Que são representados Por judeus Jesus A gente quer um sinal A gente quer um negócio Assim Milagroso Vamos pedir para Jesus Inclusive Mostra um sinal Para a gente A gente quer ver sinal Um negócio assim O religioso gosta De sinal O religioso gosta Do milagre Do extraordinário Se o céu não se abrir Se não voar Uns três anos Arraçante Assim No meio da gente Se a gente não vê A gente é o tomesão Quer ver Precisa ver Tem que sentir Tem que experimentar Se eu não sentir Se Deus não falar comigo Eu desvio Se Deus não sei o que Não falar em profecia Se não mostrar em sonho A gente é eternamente Incrédulo Amado A verdade de Deus Isso Desde sempre Não é de hoje não Lembra do Pô meu Deus Qual foi o cidadão Foi o Gideão Fez a prova com Deus lá Foi Gideão O Vevo Lembra Gideão Foi Gideão Não foi Foi isso mesmo Alguém mais confirma Tem dois que confirmar Um só Não dá não Estou brincando Tem esse negócio Se o outro confirmar É confirmação Então o Gideão Um dia Porque Deus tinha aparecido Para ele Em Juízes Capítulo 6 Não falha de memória E aí Apareceu para ele E um anjo apareceu Se não me falha de memória Não foi Minha Juíza Não é pegadinha não Eu não estou lembrando Foi um anjo Que apareceu para ele lá E disse Marão do Valoroso Deus é contigo E ele disse Ah Deus não teve coisa nenhuma Rapaz Eu estou aqui nessa pinda ilha toda Escondendo aqui Os cristeus tomando tudo da gente Eu sou o melhor da casa do meu pai A menor tempo que tem É a minha Nessa nação toda E tal Não O Senhor é contigo Marão do Valoroso Vai nessa tua força Que Deus vai livrar Pelas tuas mãos Israel Aquela coisa toda E tal Ah tá bom então Vamos embora Tranquilo O anjo veio Falou tudo aquilo Ele está meio assim Mas parece Parece Que Resolveu Só que mais para frente um pouquinho Em uma ocasião Ele disse Senhor Se o Senhor é contigo Meu Deus do céu Um anjo veio e disse para ele O Senhor é contigo Tá vendo irmão Mas nem esse anjo vinho Satisfaz O tal do religioso Do incrédulo 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 Ele pode ver 200 sinais Ele tem um coração incrédulo Ah sim Se o Senhor postar assim Eu vou crer Vai não Vai naquele momento Mas depois duvido de novo Israel Por 40 anos Ininterruptamente Presta atenção Isso aqui não é exagero Não é impérbule não Por 40 anos 24 horas por dia Isso também não é jargão É literalmente 40 anos 24 horas por dia Presenciado Viram a olho nu Milagre Coisa que Deus não repetiu Na história humana De dia Desertozão A nuvem Assim ó Nuvemzão Chuve no KFC Fanguinho Direto lá Escolonismo Maná Água sai da rocha À noite Coluna de fogo Assim ó Iluminando Aquecendo O deserto Frio Isso foi por 40 anos Deus realizando Milagre Ininterrupto Na vida Daquela nação Lá toda Sabe qual foi o motivo Lá que Hebreus Vai especificar Pra gente Hebreus acho que é 2 ou 4 2, 3 ou 4 Alguma coisa assim Se você tiver curiosidade Me fale que eu pego O texto Direto Mas acho que é 3 Capítulo 3 Alguma coisa assim Eles não entraram Na terra prometida Por causa de uma questão Sabe qual foi? Incredulidade É o que a Bíblia diz Eu fico me perguntando O milagre gera fé No coração de alguém? Não Quem precisa de milagre De prova de Deus Nunca vai ser o bastante Porque ele não acredita Na palavra de Deus Como Gideão Aí o que Deus faz? Bom Qual é a prova Por que aí? Ó Esse velhinho de lã aqui Vou pôr aqui Tá? Então assim Deixa ele a noite toda aí De manhãzinha Se o senhor Se o senhor é comigo Esse velho de lã Vai estar encharcado E toda a graninha seca O orvalho É milagre isso Aí ele pega Acorda de manhã Não é que o velho de lã Tá mesmo Ele pega assim Espreme e enche uma taça Ele esconde Então Senhor Se o senhor era comigo 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 mesmo Vamos fazer o contrário Então No outro dia Que o velho de lã Esteja seco Não é E a reva molhada Perceberam Ele não acreditou Na palavra de Deus Quem não acredita Na palavra de Deus Tampouco Vai se satisfazer Com sinais Amor Sinal é pra incrédulo Não é pra crítico Prova É pra incrédulo Não é pra crítico Profecia Ação de Deus Prova de amor de Deus É pra incrédulo É pra menino É pra imaturo É pra religioso Não é pra quem conhece Jesus Cristo E o seu caráter Porque quem acredita No caráter de Deus Não se relaciona Com o poder dele E nem com a necessidade De ele mostrar Quem ele é Porque Sabe Em quem tem crido Como diz Paulo Em primeiro etimófio Tito né Nem sei mais Segundo etimófio Que é o livro 1 Eu sei em quem tem crido Estou certo Porque ele é poderoso E tal e tal e tal Mas só pra gente entender aqui Nessa questão Eu nem sei por que Que eu tô falando disso Ah não Cara pregação simples Foi aí o ponto que eu digi Eu digio também A gente se arrepende e volta A simplicidade do evangelho E o que é evangelho Jesus é poderoso Pra salvar você Que é pecador Ponto final Essa foi a mensagem Que o Espírito Santo usou Ao longo dos séculos Pra salvar Multidões E pessoas E até hoje Continua Mas nós queremos Enfeitar o pavão A gente acha que isso aqui É muito simples Você falar pro intelectual Pra uma pessoa Dessa geração tecnológica Do conhecimento Abastrado Que a gente tem Essa mensagem Você é pecador Jesus é o teu salvador Não galera Isso aí não é suficiente não Então a gente tem Uma proposta melhor Ajuda aí A gente escreve Uma outra bíblia Não é mais É isso queridos Jesus Essa é a pregação Que Paulo diz É loucura É loucura Porque não se perece Os gregos Querem sabedoria Elaboração Os judeus Querem sinal Então nem sinal E nem questão Intelectual Acadêmica Jesus Crucificado Ponto final Acabou Ou nós acreditamos Nessa mensagem Ou então A gente não pode ser Empregador do Evangelho E por isso Que a gente talvez Tenha falhado em muito Para ganhar pessoas Para Cristo A gente tem procurado Até doutrinar A gente quer ensinar Doutrina Para quem não é salvo Como é possível isso? Se até o salvo Estão compreendendo As doutrinas Como que a gente Quer doutrinar? E aí Já ficou a dica Hashtag Fica a dica Para vocês Quando se deparar Com alguém Querendo saber O porquê disse O porquê daquilo Doutrinamente da igreja Fala Não é o momento Para você entender isso Você precisa entender Eu me lembro Eu estava em uma empresa Dezoito Dezenove anos Dezenove anos atrás Mais ou menos Estou me lembrando aqui Porque eu tinha casado Aquela Jovem senhora ali Dezenove anos atrás Aproximadamente E trabalhando em empresa E tinha um rapaz O nome dele era André Tudo bem E ele muito confuso Ele disse Ô André Quero me enxerar Por que disso Por que daquilo Por que daquilo E ele ficava assim Rapaz Com todo o respeito Você não precisa saber disso Você nem tem condição De saber disso De compreender isso Não é de saber De compreender isso Você precisa saber De uma coisa Você é pecador Jesus é salvador Ponto final Quando você entender isso E aceitar isso No seu coração Aí a gente discute Sobre tudo que você Está perguntando Sobre dízimo Sobre batismo Sobre ceia Ele queria saber Das doutrinas Rapaz Você vai saber De um monte de coisa Para o inferno Eu quero que você saiba Quem é você E quem é Jesus Na sua vida A partir disso A gente pode até Depois Falar um bocado De coisa aí Tá bom Amado Então A simplicidade Então ministrar o evangelho Para as pessoas Onde eu parei aqui Não é isso? No exercício Desse poder De que está investido O Senhor Jesus Chama assim Aqueles que desde o mundo E foram dados Por o Pai Através do ministério Da palavra E por seu espírito Afim de que possam Caminhar diante dele Em todos os caminhos Que lhes Prescrevem na palavra Ó João 10 e 16 Ainda tem outras ovelhas Não deixe a prisso Né, do Do arraial Lá do A mim me convém Conduzi-las Elas ouvirão a minha voz Então haverá um rebanho E um pastor E aí tem os outros textos aqui Eu não vou citá-los Eles são muito claros Muito conhecidos Mas eu espero que vocês Conheçam eles E releiam Tá? E as falas aqui Mas é a confirmação Dessa ordem de Jesus A gente precisa pregar o evangelho Precisa anunciar o evangelho Fazer discípulos De todas as nações Né, porque Jesus Jesus naquele momento Ele disse, ó Tem aqui Não tem um rebanho aqui Não tem esse povo aqui Que tá É Acreditando na minha mensagem Então Existe outro que Também É a igreja Não é outro rebanho Tá? Ele não disse Outro rebanho aqui Né Ele disse Tem outras ovelhas Então não existe rebanho Existe um só Um igrejo só Um povo só Que a gente vai anunciando E eles vão sendo agregados Ao corpo de Cristo Mergulhados no corpo de Cristo Né Isso o Paulo chama De batismo pelo Espírito Lá em 1 Coríntios A partir do capítulo 12 A partir do verso 12 Tá bom? Então o segundo ponto aqui Ó Pra ministrar É batalhar pela Preservação da palavra de Deus E também para que ela seja Traduzida Disseminada Na língua de cada nação Tá? Uma das tarefas Da igreja é essa Eu queria propor Pra aqueles Que se interessam por missões Pra pensarem Na possibilidade De dedicarem Em 10 15 anos Na sua vida A tradução da Bíblia Pra uma língua Que ainda não foi traduzida Que é isso que leva Tá? 10, 15 anos Que a gente fala de missões Pra ir, né? Vão enviar o povo Enviar o povo Enviar o povo Enviar o povo Tem que fazer isso também, né? Mas há essa necessidade também Amar Isso faz parte de missões E como isso é fundamental Tem muitas nações Que não tem um exemplar Sequer Da Bíblia na sua língua Muitas nações Muitas nações Muitos povos Não tem E o desafio é tão grande É tão absurdo Porque tem povos Que são ágrafos Você sabe o que é isso? Eles não tem língua escrita Não tem uma língua oficial escrita Eles tem idioma Mas não tem escrita Como traduzir a Bíblia Numa situação dessa? Tem línguas Principalmente em tribos Indígenas Não tô falando de índios aqui Eu tô falando de tribos De outras culturas aí Que a língua deles Eu esqueci o termo técnico Mas Rapaz É que interessante ter o técnico Mas assim A tonalidade Que você fala Uma palavra Dependendo da tonalidade Ela significa outra coisa É a mesma palavra Só que a tonalidade Que você dá na palavra Ela é outro significado Olha o desafio que tem Pra traduzir a Bíblia Em uma língua dessa Entenderam? Como é necessário isso? Então Só pra gente entender Qual é a tarefa da igreja? Levar o evangelho A todas as nações A todas as culturas A todos os povos Para que se cumpra lá O Apocalipse capítulo número 5 Que Jesus salvou Com seu sangue Homens E todo povo Tribulíngua e nação Para Deus Como isso se cumprirá? Se a gente não Faz isso Então algo importante Pra gente pensar Como igreja de Cristo A gente precisa Entender Que há essa necessidade Eu não sei se foi Com vocês aqui Ou se foi na segunda-feira A turma de segunda Ah, foi a de segunda Agora eu lembrei Que um aluno Perguntou o seguinte E os povos Que nunca ouviram Falar de Jesus Como serão salvos? Não é? Eu não vou responder não É só a pergunta dele, tá? Como serão salvos? Mas a minha questão é Se ainda tem povos De fato tem E se a gente tem conhecimento Que ainda tem povos Que não tem Um único missionário Sequer lá Por que a gente Não está investindo Para que isso aconteça? Por que a gente É tão negligente assim Como isso? Por que a gente É tão desobediente? Porque a desobediência Não é só fazer o errado A desobediência É deixar de fazer o certo Não é? Não é o que diz Tiago 4 e 17 É isso? 4 e 17 É isso para a manhã Olha que coisa boa Sabe de cor salteada Sim Então cite aí para nós Aquele que pode fazer o bem É mais pecado Aquele pois que sabe fazer o bem Não faz Comete o pecado Isso é pecado por omissão Que a gente chama É negligência Então se peca Deixando de fazer o que se sabe fazer O que se entende que é para ser feito Então se nós não estamos fazendo isso Nós estamos pecando A igreja está em pecado A gente pensa que o pecado A gente pensa que o pecado são coisas escandalosas É a missão de Deus É a missão de Deus Que convoca a igreja Para estar então salvando o ser humano Então nós representamos Deus Visivelmente Para esse mundo Que como Tomé Pediu para Jesus Esse mundo está pedindo para nós Mostra-nos os sinais Para eu crer no Cristo Ressurreto Qual é o sinal que a gente tem que mostrar? Tem que ser esse sinal O que a gente está falando A mensagem do Evangelho Atos de misericórdia Atos de bondade De justiça Ir até esses povos Porque você chegar A uma tribo Distante Um povo aí Totalmente distante E aí eles perguntam Rapaz, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui porque eu amo vocês Porque tem que amar Não tem não? Tem que amar muito Você chegar no outro Confrontá-lo no pecado Falar de Jesus Talvez para nós aqui Não tenha muita implicação não Está tudo de boa Mas em muitos lugares aí Custa a vida Literalmente Custa a vida do cara Da família Dos filhos A renúncia da pátria E tudo mais Custa para nós aqui A questão do dinheiro Do preparo Do tempo Do engajamento Da conscientização E a gente não está fazendo isso Porque a gente quer ficar Na zona de conforto Nossa Mas isso é administração É função da igreja E fazer isso Está vendo, amados? Como a gente tem umas funções aí Que talvez a gente não está empenhando Tudo bem? Tudo bem? Podemos ir para frente aqui? O discurso está ficando duro Eu não conheço Mas vamos lá Página número 10 Prestar assistência material Aos ministros da igreja Está falando de administração Prestar assistência material Aos ministros da igreja Uma igreja local Reunida E completamente organizada De acordo com a mente De Cristo Consiste De membros E oficiais Os oficiais Destinados por Cristo Serão escolhidos E consagrados Pela igreja Congregada São eles Os anciãos Os bispos E os diáconos também A incumbência dos pastores É atender constantemente A obra de Cristo Nas igrejas No ministério Da palavra E da oração Zerando pelo bem espiritual Das almas Que lhes formem confiadas E das quais terão De prestar contas a Cristo As igrejas têm a incumbência De prestar todo o respeito Que é devido aos seus ministros E fazer os participantes Todas as boas coisas materiais De acordo com as possibilidades De cada igreja De acordo Com as possibilidades De cada igreja Para que os ministros Possam viver Confortavelmente E não é com luxo É confortavelmente Tá? E não tem o que amarrar Se a ocupações seculares Podendo também exercer Hospitalidade Para com os outros Queridos Eu vou tocar Num ponto muito sensível Que é dinheiro Dinheiro Vocês sabem Que é um negócio Assim que Fica um meio suspenso Tanto é Que quando a gente Vai contribuir Tem que ter música Toca alguma coisa Aí Um pouco Já me contribui No cinema Isso é difícil Traz aí Contribui Aí Não Não fica Porque é um constrangimento A gente vai se escondendo Dinheiro E tal Põe bem apertadinho No envelope Não é É um negócio Assim Então dinheiro É um assunto delicado Mas a Bíblia é muito clara Em falar sobre isso Você tem a fala Extremada Totalmente escorcida E você tem a omissão Do outro lado Também De ensinar Sobre essa questão Que é O que Paulo Em segundo aos Coríntios Capítulo 9 Diz De uma graça Esquecida Que era justamente A contribuição financeira Vamos ver o que a Bíblia diz A respeito disso No equilíbrio Da doutrina bíblica Então vamos começar Pelo primeiro aos Coríntios Capítulo 9 Eu nem sei se está aqui Nas referências Que tem um bocado aqui Mas eu quero trazer essa Que me vem a memória agora Primeiro aos Coríntios Capítulo 9 Paulo justamente Está trabalhando Nessa igreja local Na cidade de Corinto Essa questão de dinheiro É uma questão espiritual Delicada Como eu disse Ou é mal ensinada Pelo extremo Pela ganância E o que mais tem por aí É isso Meu Deus do céu Eu ia falar Minha Nossa Senhora Os evangélicos Não é claro Mas assim Como isso é distorcido Vocês não tem noção De quantos irmãos Tem dúvida Que para mim é básica No sentido Meu Deus do céu É sério Que o seu líder ensina isso Você não está vendo Que ele está Te explorando Nesse sentido Usando da sua boa fé Para te explorar Aí você tem Um outro extremo Ah eu vou sustentar Pastor Calma aí Você não compreendeu O que a Bíblia ensina Então você tem um extremo Do lado Que a pessoa é explorada De uma forma Covarde E de outro Assim Também o cara materialista Que dificulta O avanço de Deus Porque o dinheiro Ele é necessário Neste mundo Né Ele é um mal necessário O Eclesiastes Ou Salomão Eclesiastes Ele vai dizer Que O dinheiro E a vida Aliás O dinheiro E a vida Elas servem Como sombra Né E o dinheiro Por tudo responde Olha só Desde lá de Salomão Jesus Ele colocou o dinheiro Em uma categoria De entidade Chamada de mamão Olha como é uma coisa Altamente espiritual Eu brinco com os irmãos Não sei se eu já falei Isso pra vocês Né Que assim Na anatomia do corpo Quando a gente estuda A anatomia espiritual Existe um nervo sensível Mais sensível Um nervo exposto É um nervo que liga O coração ao bolso Né É delicado demais A gente percebe O nível de maturidade E espiritualidade De um cristão Quando ele sabe A posição do dinheiro Na sua vida Quando ele entende O papel do dinheiro Na sua vida Como ele lida Com o dinheiro E é muito difícil Porque ou você vai Para um extremo Uma inocência Uma ingenuidade E é explorado E tal E você vai para o outro extremo Também que você Ali retém mais Do que é justo Né E que é Para a própria destruição Da vida Como diz a vida Mas vamos lá No capítulo De 1 Coríntios Capítulo 9 Acabou de participar De mais uma aula De um dos nossos cursos Seminário Teologia Vida Cristã Palavra da Vida Espero que tenha te abençoado Não só alargado O seu conhecimento Teológico Mas que tenha também Atingido o teu coração Para que você possa A cada dia mais Reproduzir a vida de Deus Nas suas relações cotidianas Se você ainda não é Aluno oficial De um dos nossos cursos Se inscreva Aqui no contato Que vai aparecer Do WhatsApp Também nos siga Nas redes sociais Se inscreva No nosso canal Compartilhe à vontade E E